Olá, sou o Luiz Henrique de Jesus, cardiologista e ecocardiografista pediátrico da Cardiopéde Brasil, centro do coração da criança de São José do Rio Preto. No vídeo de hoje, iremos falar sobre estenose pulmonar. As lesões obstrutivas da via de saída do ventrículo direito são caracterizadas pela obstrução ao fluxo do ventrículo direito para as artérias pulmonares. Elas podem ocorrer em diferentes níveis, incluindo estenose pulmonar valvar, subvalvar e supravalvar, sendo a valvara mais comum. Nessa doença, o sangue tem dificuldade em passar do ventrículo direito para os ramos pulmonares. Nos casos leves, o sangue passa apenas de forma acelerada, pelo local de obstrução, conseguindo manter fluxo adequado para as pulmonares. Em casos graves, onde temos quase obstrução completa do sangue e que chamamos de estenose pulmonar crítica, O fluxo pulmonar é dependente de um canal arterial patente, devendo esses pacientes receber prostaglandina logo após o nascimento. A estenose pode ser isolada ou associada a outras malformações, como comunicação interventricular e comunicação interatrial. Trata-se de um defeito congênito comum e ocorre de 0,6 a 0,8 para cada mil nascidos vivos. Os sintomas vão depender do grau de obstrução. Nos casos leves, os pacientes podem ser completamente assintomáticos, sendo o diagnóstico feito pela auscuta de sopro durante um exame de rotina. Os sintomas surgem conforme o grau de obstrução. Portanto, pacientes com obstruções importantes e estenose crítica apresentarão cianose e hipoxemia importante, com necessidade de suporte ventilatório e cuidados de UTI logo após o nascimento. Casos leves, dificilmente serão diagnosticados durante a gestação. Nos casos graves, o ecocardiograma fetal, um exame focado em avaliar o coração do feto, realizado entre 24 e 28 semanas de gestação, pode fazer o diagnóstico. Após o nascimento, o diagnóstico é feito através do ecocardiograma, não sendo necessário outros exames. O tratamento também depende do local e o grau de obstrução. Estenose e subvalvares são tratadas com cirurgia. Nas estenoses valvares e supravalvares, a primeira escolha é através do cateterismo cardíaco. Os casos leves a moderados, sem sintomas, não requerem nenhum tipo de tratamento específico, devendo ser acompanhados regularmente. Nos casos moderados, sintomáticos ou graves, a dilatação da valva através do cateterismo é o tratamento de escolha. A cirurgia está indicada apenas naqueles pacientes onde o cateterismo não foi efetivo, ou em casos em que temos condições desfavoráveis ao cateterismo, como valvas pulmonares pequenas. Após o cateterismo, podem permanecer ainda graus leves de obstrução, bem como os graus variados de insuficiência, que são bem tolerados ao longo prazo, muitas vezes não sendo indicados novos tratamentos. Se lesões residuais importantes, a cirurgia para toca-valvar pode ser necessária. O segmento deve ser feito durante toda a vida, para acompanhar lesões residuais, como estenoses ou insuficiências da valva pulmonar. Os pacientes com lesões residuais leves possuem qualidade de vida e desenvolvimento normais, com mínima limitação esporadicamente a atividades físicas intensas. Ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários que responderemos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado!